E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês aí? Começando mais um vídeo aqui, Becari, de novo. Hoje vai ser um vídeo aí mostrando um pouquinho do passeio que eu vou fazer, que a gente tá em outra cidade aqui. No final do vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês. E a gente tá em uma outra cidade, a gente vai fazer um passeio ali nas dunas, que tem umas dunas aqui bem perto. E fica também o Lago Michigan, né? Fica o Lago Michigan e do outro lado dá o Lago Wisconsin, entendeu? Então os dois se ligam, ligam dois estados. Então é isso aí galera, aproveita aí, é nóis! Tchau, tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. E isso aqui galera, a gente subiu aqui e aqui tá o Lago Michigan, vou mostrar pra vocês aqui, olha como é que é. Olha isso galera. Lá embaixo, ao lado, a gente tá nas dunas aqui. Um gigante aqui, o cara falou que aqui tem, em algumas partes lá pra trás tem urso, cobra, essas coisas. Parece muito um deserto aqui, né, pra falar a verdade. Tem a bem cara de um, eu nunca fui, né, em um, mas... Olha, e ali o Lago, ali tem uns, umas casas. Esse lá deve voar aqui. Então é isso aí galerinha, esse foi o vídeo de hoje aí, foi rapidinho. Não foi muito, com muito conteúdo, tá? Mas foi só pra mostrar um pouquinho do passeio pra vocês que eu tô fazendo. Vou explicar um pouquinho mais aqui, eu tô, eu tô viajando. No caso, eu tô a uma hora e meia de onde eu tô, né, que é de Wyoming, Grand Rapids, ali pertinho. É uma hora e meia ali de onde eu tô. A gente veio aqui pra passar o final de semana um pouco, entendeu? Pra sair um pouquinho de lá. E eu agora esqueci o nome da cidade, desculpa. Agora eu esqueci o nome da cidade e... Mas é coisa assim de uma hora e meia, então é bem pertinho. Aqui tem tipo 800 habitantes, é muito pouco. Então ontem, por exemplo, a gente saiu pra comer. Era 10 horas da noite e já não tinha ninguém na rua. Tava bem estranho, aquela cidade bem deserta mesmo, sabe? Então foi isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um gostei aí, dá um like. E compartilha pra gente aí. Clica no sininho pra você receber notificação de todos os vídeos. E não esquece aí dos 100 inscritos. Assim que você chegar aos 100 inscritos, posto pra vocês aí o vídeo da academia. Nois, valeu, fui!